Eu acho que ele não pede muita coisa, né? É lento. Eu acho que pode ser válido. A gente já sabe que eles vão fazer isso. A gente tem que fazer algo com isso, galera. Todo jogo eles estão fazendo a mesma coisa. E se tu Star tá lá em jogo deles, não, Marquinhos? Pensei em fazer isso também, só que aí o Jax vai ficar me procurando. O Jax sozinho ele já me para por causa do stun, tá ligado? Ah, mas... Eu acho que... Mas se for o Jax e eu com o Brunox ali, tá suave, pô. Legal, legal. Só que vai ter que ser leite isso, né? Vai invadir. Sim. Ó, 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 ó. Eu já nem vou ficar ali em cima. Eu vou fazer uma outra parada, viado. Eu vou deixar isso aqui aqui. Mano, isso eu... Eu falei que eles entraram agora aqui, Marquinhos. Não, não. Mas eles já iriam entrar, pô. Se eu tivesse ali ou não. Sim. Perto. Pera aí. Ó, eles vão checar aquilo e depois vão vir leite invading aqui. Ou... Ou dessa vez eles vêm sabendo que eu vou estar lobo. Ó, ó, ó. Na real, guys, eu quero fazer um bagulho. Eu quero comprar um V1 na galinha. Todo mundo, viado. Na moral. Tipo, nossa, eu bote treino com eles. Eu vou ganhar no smite. É, full nível 1. Eu vou ficar aqui. Eles terem a cara e vou paul. Vocês ficam perto de mim, tá ligado? Pra aceição. Pô, eu tô com medo de descer por aqui. Não, você não precisa, Brunox. Você não precisa. Mas você pode, tipo, olhar aí. Minha jungle, tá ligado? A gente começou a galinha antes. Ó, a gente sabe que eles não entrou, certo? Por causa dessa visão. Sim, sim. Não entrar, não entrar. Ó, tô entrando. Tô entrando agora. Eu quero comprar. Repito, eu quero comprar. Tô bem posicionado, tá? Pode jogar, pode jogar. Tô bem posicionado. Também, também. Vambora, tô aqui. É isso. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ó o Gerson, ó o Gerson. Ele tá dando exaustes. Quer ir nele, guys? Quer ir nele, guys? Lins, 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 lins. Matou Yato, matou Yato. Boa, boa, boa. Lins, 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 lins. Ó o Raquel solo. O Raquel solo, cara, vou bot já, vou bot. Segura a galinha pra mim só. Deixa eu ver se eu consigo. Só mata ele, só mata ele. Boa, boa, calma, boa, calma, Maikinho. Boa, boa. Vem, vem com o time, Maikinho, família. É, sem remake, tá? Não aceita remake. Vambora. Se eles pedirem, não aceita. Por que remake? Remake, tá? Eles pedem assim. Confia, confia em mim. É verdade, boa, boa, boa. Só o Lissin flashou aqui, não foi? Lissin, acho que só. A Lux também, será? E esse aqui gastou Exaust. Aproveita que eles não têm Exaust bot. Pode jogar folgado, tá? Não vai ter ganho aqui do Lissin por enquanto. A gente vai destacar. Mas o cara que é folgado? Caralho, tem o Poeira, vamos. É isso aí. Cara, e se eu invadi o Lissin bot side, o que vocês acham? Pode, 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 pode. O Wave tá boa pra isso. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser nessa aqui, ó. Tem mais um Wave agora, hein? Tô entrando já. Ó, o Jacks me deu. Ele tá heal. Cuidado heal aí, Dudu. Seria massa matar esse cara também, véi. Mas vocês não tirou nada dele, né? Give em dois hits, give em. Calma, mata ele, mata ele. Será que tem dano? Vai ter que bater. Bate, 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 bate. Usa o dano, usa o dano, usa o dano. Meu Deus, tu deu o dano. Três, dois, boa. Caralho, tu me deu o dano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, espera o meu Red, espera o meu Red, espera o Red, espera o Red. O Jacks tá indo reto o bot. Eu vou dar o Fear. Eu vou dar o Fear. Só mate, só mate, só mate. Se conseguir, se conseguir matar, tá pago. Se conseguir matar, tá pago. Mas só um. Cara, se eu sair. Ah. É isso. Não foi o fim do mundo, né? Também acho que não foi, não. Também acho que... E matamos os dois do bot. O Lecinho e o Rakan vai estar meio mijado. Só que aí, eles guivaram o Jacks top. E aí? O Yassu vai abrir top. O Yassu vai abrir top. Não, essa play do Nick Link foi bizarra mesmo. Ele matou mid. Ó, vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí. Ó, se liga, se liga. A gente já adaptou ao nível 1 deles que eles estão fazendo todo o jogo. Outra parada que o Jacks tá fazendo todo o jogo é o Jacks dando o Rome. Então também dá o Rome, viu, Brunox? Uns gank mid. Eu não consegui mid porque eu tô sem flash tudo. Mas aí eu vou guivar todo o Rakan. Não é pra gente não brigar? Pode ser, mas ali, tipo, era difícil. Ali era ósseo. Não, não, é que, tipo, é que vocês morreram pro TP. No caso, no mid, era só tudo do DVTP. Hum, entendi. A gente vai puxar o Rakan. A gente vai puxar, a gente vai puxar. A gente vai puxar. Ó, o Jacks me rodeou. Ele deve estar descendo. Ele vai entrar em mim aqui, um dos dois. Não, ele acabou de dar B-Bot, galera. Ele acabou de dar B-Bot. Ele acabou de dar B-Bot. Tô me estacando WaveBot. Tô me estacando WaveBot. Se quiser Daivar, você tem Galinha, Mekin. Eu acho que ia ser a play, guys. Levar B-Bot de novo, não? Tipo, tô muito na frente já. Tem dois itens de dano. Legal, dois itens. Deixa eu ver. É, acaba o jogo deles. Eu ia estar level 3 com, tipo, duas adagas, mano. Dá pra fazer essa play. Tão perdendo muito a Wave top também, véi. Que isso, véi. Ah, não, voltou. Ele não quer mais saber de vim top. Quer jogar pelo dragão, então? É isso que vocês estão falando? Dá pra fazer drag ou dá pra levar eles. Tu que decide. Faz o que eu... Eu gosto de levar eles. Tipo, eu sinto que a gente tem que jogar Larva todo jogo, véi. Isso que é foda. É, eu prefiro Larva, véi. Será que a gente não faz vocês resetar? Então, usa a pressão pra resetar e inverter. Tá ligado, véi? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu vou puxar mais um ainda, tá, guys? Calma. É, eu vou resetar já. O Lux fogando aqui. Pode, 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 Brunox. Vou pegar os 5 e 500. Você vai estar 6, Brunox? Tem muito Wave aqui, mano. Tu leva o 5 a gente. Então. Nessa Wave eu jogaria, mas... Ah, se você pega. Não, não. Pega, pega, pega. Olha, 100 V, 100 V, 100 V. A gente dá um over com você, Brunox. Tem que ir aqui, Brunox. Ah, isso aí. Calma, calma. Ele usou barreira? Olha o fog. Duas que o Lux. Ainda vai ter que lutar esse aqui, Brunox? Sim ou não? O que você acha? Eu não quero give lá, galera. Então, eu ainda não tô level 6. O Lessin tá na banana, me esperando ali. O Dudu vai ter TP. Deixa eu ver. Não. A gente ganha, a gente ganha. Lessin tá aqui, viada. Vamos ver. Cuidado aí, Varkens. Você tá bem... Tô ligado, tô ligado. A Lux tá 6, a Lux tá 6. Ah, então eu morri. Se a Lux tá 6, eu morri, guys. Infelizmente. Hum, aqui eu vi ele passinho. Ah, que merda. Eu demorei ver que ela pegou 6, velho. É a jogada? Eu não podia nem flashar, nem nada ali. Ele tá sem exaustes, mano. Não? Nada a ver... Ai, velho. Eu não gosto de givear coisa assim, viado. Tipo, larva. Nossa! Você sai? Nossa senhora. Esse Raka é insano, mano. Quer tentar ir lá, Brunox? Vamos lá. Já que nós estamos na teimosia. Eu posso dar uma olhada. Nós estamos na teimosia. Vamos ter que jogar assim até o final, viado. Tipo, bot não tem mais play. Vamos ver top aqui, ó. Pera aí. Pelo menos uma, tá ligado? Pode ir. Começou agora. Deixa não, deixa não. Ó, tá indo, 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 tá indo. Legal, Brunox. Tomei exaustes. Legal, guys. Vamos ver. Pode comprar, pode comprar. Fechou o Jack. Jack tá em flash. Um, não consegui assistência. É isso, viado. Mas matamos pelo menos, tá ligado, velho? Ai, Alex isaustou o Dudu. Acho que eu abri bot aqui, o Gui. Eu tenho que farmar de 100 pra baixo. Eu vou pegar level 6 e a gente joga ainda. O Jack flashou? Ele não tinha que fazer bot, hein? O Jack flashou, Jack flashou. Cell carry, hein, Dudu. Boa sorte aí. Bora, bora. Então faz também, guys. Isso vai e asma. Ó, aqui eu farmo de cima pra baixo, pego 6, a gente faz uma playzinha com o GivenBot barra dragão. É o que tá tendo, tá ligado? Eu posso estacar, eu posso estacar o Wave. Ah, Alex vai ter pre-media antes de mim, eu vou ter que dar recalque. Ok, ó, tamo perdendo mais Wave top. Ah, não, apareceu. Cara, tipo, eles perderam muito Wave, mano. Tô 20 de farm no Inhaço já, guys. Legal. Acho que eu quero manter o Freezy, mano. Não vamos drag, não. Tipo, por agora. Não, mantém. É o tempo dos meus campos, pô. Mantém tranquilo aí. Eu vou fazer uma play estranha aqui, Brunox. Minho, 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 minho. Ok. Essa pink não me vê, né, velho? Acho que não. Ô, Macken, se passa, é muito bom você não ser... Ah, ele correu. É play bot, é play bot, guys. Ele falou que eu não te mandei. Bate no mid aí, Dudu. Acho que é a play. Ó, o Jax vai guardar, tá jungle. Dudu, eu posso matar o Jax com você no mid. Eu acho que é a play, tá ligado? Bora, bora. Tô sem ceder, seis segundos. Vamos ver se ele vai aparecer. Vamos ver. Ou eles não sabem que eu apare... Ó, calma. Utei ele, Dudu. Utei ele, Utei ele, Utei ele. Rápido, rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Sem QNute. Calma, calma. Ó, perdeu o wave top, perder o wave mid. Não foi ruim a bot lane morrer, porque a gente conseguiu cobrar, tá ligado? Dudu, só sai vivo, Dudu, pra cima, pra cima. Calma, 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 tô olhando. Beleza, eu quero formar meu bot site e fazer dragão, tá? Presta atenção. Tá. O DC tá aqui ainda, velho. Agora a gente joga esse daí, Dudu. Começa a estacar aqui. Ó, ele tá perdendo o tempo aqui, velho. Ele tá perdendo o tempo aqui, velho. Perfeito, tu vê isso? Ó, tá aqui ainda essa porra, velho. Boa, Dudu. Isso aí, velho. Ó. Tá maluco, Zé? Fazer o cara perder tempo aí. Eu acho que ele usou em mim, mano. Não sei. Acho que não, na real. Cara, tipo, esse dragão, ele tá um pouco estranho, guys. Eu acho que é legal a gente querer resetar e dominar a larva. O jogo é lá, tá ligado, velho? Tem que ser lá. Vai querer inverter lado? É legal inverter. O Brox vai ter TP? Deixa eu ver. Aliás, será que a gente não coloca o Brox bot, o Brox mid e o Dudu bot, por causa do TP, guys? Tá, tá, tá. É melhor isso, porque é 5v5. Vai ser doideira essa luta agora. É a luta do jogo. Então, eu só seguro aqui o top e desço mid. Vou dar B, eu tenho o rei. Tá abrindo bot. Eu abro o top, guys? Esse é o plano? É, sim, sim. Sim. Aí o Brox pega mid ali. Vai perder uns minions ali agora, eu acho. Será que o Given não vai pro mid não, na real, mano? Eu acho que o Given vai mid. É, não, é wave de catapa, tá de boa. É wave de catapa. Acho que o Brox pega. Aham. Cara, o plano aqui é pegar press top e a gente startar a Larvinsta quando ela nascer, não? Não, não. A play vai ser drago, a play vai ser drago. Olha o Jack descendo, velho. É, hoje que não vem comigo. Se eles pegar, deixa eu pegar, então. Continua puxando top. Eu vou pegar a barricada top. É isso, eu mato quem aparecer lá. Ah, tá os 5 botes, Dudu. É dive em você, Dudu. É dive em você. Se conseguir sair... Ele limpou a wave já. Essa aqui é o jogo. Vamos dive a top, guys. É isso, é isso. É o Given, eu acho que deixei ele lá, né? E domina a visão pra mim na... Calma, o Jack tá lá também. Tá todo mundo lá, mano. Pega mid top, deixa o Dudu morrer, pega mid top, é isso, tá ligado? Olha o mid, vamos ver se vocês matam nesse mid, bora lá, bora lá. Faz uma play nele aí, Brox, faz uma play nele. Vou pegar o posicionamento, pera aí. O que nele? Falta muito? É, né? Caramba, mano. O que aconteceu roubado a jungle dele, calma. Tá pegando aqui. Tem que ser vocês, o Dan, é vocês? Vocês têm? Boa, guys. Boa, muito boa, guys. Agora a larva na sequência. Fizeram merda. Fizeram merda pra caralho, viu? Fizeram, fizeram. Fizeram, fizeram. Fizeram, fizeram. Aham, puxa aí. Vou pegar XP com você. Lvl 5 aí, né? Tô bem na frente do Lessin também, XP, viado. Larva bonitinho, vamo nessa. Deixa a large lá em cima e vou ver. Acho que você pega até a torre, viu, Hug? Mano, o Yasu tá morto aqui, viado. Que isso? Rebenta ele, Dudu. Percebeu. Teve TP também, Dudu. Quer só sair? Não, 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 não. Caralho, eles roubaram a torre antes, velho. Não tem flash, o Jack. O Exaustos tá quebrando as pernas, né? Caralho, olha esse pulo do Dudu, velho. Flash de aço. Caralho, o Dudu é bom, né? Que sério. Vamos de ter dois aí, Guilherme. Caralho, cara, pica, velho. Cara, só pode introduzir aqui, velho. Ó, eu tô aqui, calma, ele pode achar que a ping foi sua. Ó, Rakan subindo, Rakan subindo. Eu quero só pegar mais um. Tá bom, cadê? Sai, Given, me viram, me viram. Tá, é tudo em mim, Given, tudo em mim. Sai, Given, sai, Given. Calma, eu tô... Você tá morto, viado, você tá sem mana, velho. Mete o pé, velho. Não, mas não tem ninguém aqui. Opa, voltei, voltei, voltei. É pra ter o Rakan que o Guerreiro tava falando. Caralho, velho, que porra de dano é esse, mano? Ele tem item já, pô. Que isso? Deixa eu ver se eu consigo ler. Acho que essa wave foi troll, mano. Será que dá pra bater essa? Foi, foi troll, velho. Eu quero desabir, Sam. Tenta bater aí, Dudu, se achar que é a janela. Pelo menos uma barricada, se você pegar, tá pago. Aqui o Given dei midi agora e eu vou... Pode ser, pode ser Big Bruno. Guys, eu quero farmar de baixo pra cima e a gente lutar esse arauto, tá bom? A gente tá bom pra lutar ele, velho. Se vocês querem lutar arauto, eu não abro o bot de volta. O Given abro o bot. Eu abro, eu abro. O Given depois do midi. Eu passei, eu passei. Eu passei, eu passei aqui, aqui. Ó, Lessen, a gente tá vendo ele. Put da Lux mesmo. Só que eu vou ter que resetar aqui no top também. Put do Rakan, put da Lux. Rakan não vai ter R pro Drake, não, pro Arata. Merda, eu não vou conseguir dar um R midi, velho. Já isso, eu acho que... Vou voltar o Jax, vou ter que lutar ele, vou ter que lutar ele. Eu tenho TP em 8, eu tenho TP em 8. Só não deixa ele clicar, vai. Consegue? Boa, Dudu. Bela bola. É isso. Dá pra frente aqui, Wanda. Dá pra frente. Pode andar, pode andar, pode andar. O Rakan tá sem R, mano. Ele gastou em mim solo. Eu tenho TP, tá? Tô chegando. Caralho. Nossa, mas é bom, viado. Vambora. É isso, guys. É isso. É isso. É isso. É isso. Pega aqui, Wanda. Você não, né? Jiqueiro. Que mal. Eu tinha mudado os dados. Leva o midi, que já é meio caminho andado da vitória. O Clash do Yacht. Deixa pra encadação. Deixa pra encadação. É. É melhor levar a Tori, não? Ele leva, não. Leva. Então se levar, God. O boneco dele tá muito grande. Vou roubar tudo do cara aqui. Obrigado, hein, Raul. O Jax tem TP, né? Não. O Jax... Não, não. Ele usou bot aquela hora. Vou pegar uma placa aqui, mano. Tô fazendo uma play estranha aqui no Jax. Olha aí, guys. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu tenho um polimparo. Eu tenho polimparo. Bota, 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 bota. Eles tão subindo aí. Tá ruim, irmão. Ajudeu, ajudeu, ajudeu. Ajudeu, pô. Ajudeu, pô. Foi caro, foi caro. Foi caro. É todo mundo. É o cinco. Se pegar bot, ok. Aí é duas torres. Tá, 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 tá. Mas aí dois torres por duas mortes. Pô, pior que eu não vi quem foi esse pior. Foi o legião de Jax. Cara, vamos falar que foi os dois, véi. Eles já tinham gastado os bagulho. É que os dois, eu acho que... Eu acho... É, também não sei. Mas eu vou falar que foi os dois, véi. O Gui vai pegar até dois botes ou não? Defende aqui? Acho que eu defende, a gente defende. Tá. Caralho. Eu devo ter sido visto por alguma visão assim. Só nós tepá-tap? Cara, e se nós tepá-tap dentro do pitch com o Brunox e parar o Arauto? Coisa de louco mesmo, véi. Ou eu tô muito doido? Olha aqui. Se tepá ali, o cara fica agoniado. Tipo, agora. Não... Give os dois, os dois. Rápido, rápido, rápido. Não deixa, não deixa. Ele tá sem ult, sem flash. Ele vai conseguir sair só. Beleza. Vamos ver se ele sai. Vocês tem follow? Eu não tenho mais coisa. Eu chego, eu chego, eu chego. Cobra eles que tá lindo, pô. Boa. Eu pego aqui por baixo, Du. Eu pego, Du. Eu pego, Du. Calma, eu tô cobrado a tempo. Algo... Não, chefe. É... Ele tá morto, ele tá morto. Pronto. É isso aí. Não pode jogar, tá ligado? Vai para o bot lá. Vai passar pro Brunox. Ai, 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 ai. Acho que dá B agora, Bruno. Ah, não. Fecha o Yasuo. Tem que matar ele ainda. E esse drag? Que que vocês falam? É o da B, vai lá pro bot, véi. Ah, você vai bot? Vou bot, vou bot. Yasuo morreu. Aqui é você insetar as waves tudo aí mesmo. Pega recurso, eu clean e não vai dragão, véi. Nossa, tava com muito gold, mano. Caralho. O supe tá fedado. Caralho, o supe tá fedado. Tô bem pra lutar esse drag, mano. Tem tudo. Eu só não vou TR, tá ligado? Dragstamia, um BO que eu não tenho TP pra ficar top. Ah, e agora que eu fui ver, guys. Eles nem pegaram Aralto, tá? O olho. É, eu acho. Foi muito worth, véi. Ô, 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 Bruno. É que cê pato cai, mano. Acho que era pra eu tá top. É, era pra eu tá top, mano. Agora eles vai TR e eu não, tá ligado? Então vamos esperar ali pra ele. Ô, Lux vai dar cara aqui, Lux vai dar cara aqui. Calma. Tô, 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 tô. Deixa. Vou pegar mais um aqui. Quem que vai responder top, galera? Quem que vai responder lá? Eu tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Ó, acho que vou pegar mais um aqui avançado, mano. Posso? Eu, eu demoro um pouquinho, calma aí. Eu vou proferir o killer daqui, guys. Guarda aqui, Lux aqui em cima. Eu pego o 11, ficou muito fácil. Ó, o Jack já desceu no mid, cuidado aí. Só não toma, só não toma. Deixa eles startarem, não toma isso aí. Não sei se tomar pick off aí, fodeu pra mim, aí. Ó, o Jack já desceu no mid, cuidado aí. Ó, pegaram visão minha, vão perder o wave top, tá ligado? Ah, eu acho que a gente ainda giva isso, deixa só eu roubar e o Dudu pega T2. O Gui vem bobear, acho que pode até subir, tá? Depois de puxar do mid, velho. Pode ser. Tem uma rapaziada. Vai, ajuta o Gui vem a puxar essa, guys. Se ele estourou por lá, a gente tá aqui. Tira isso aqui, Lux, pra mim. Onde é que é isso aqui, velho? Tá, muita gente top, vou startar. Só sai, Dudu, só sai, Dudu. Não sai muito. Talvez eu saia. Flash pra flash, hein. Vamos ver se tiver. Eu não tenho flash não, pô. Boa sorte, Dudu. Ainda vai fazer o dragão. Vem fazendo aqui. O Dudu sai, guys. Provável. Vem fazendo, rápido. Tá, tá. Beleza. Tá bom, tá bom. Falta fechar de dava, né? É. Porra, que porra de play é essa, cara? Eles gostam de fazer essa playzinha. É, eles tão fazendo direto. Nós tem que ficar ligados aí. Mas nós tá... Nós tá treinando, pô. Tipo assim... Não, mas só pra já corrigir o que o Galf falaria. Se a gente quer fazer o Dudu bater T2 top, tinha que ter visão aqui, velho. Se não tinha visão, então você não podia, Dudu. Tá ligado? É, é. Então bora. Tá, eu vou dar beta. Mano, acho que só ficar de boa agora, pô. Tem dois invados. Abro bot agora. Eu queria muito uma bagarinha dele de novo. Acabou de nascer, velho. Agora? Mas é meio estranho. Tô resetando. É. Vamos só guardar. Vamos guardando primeiro. Ah, ele não tem visão nenhuma por enquanto. Sim. Então tá lindo. Já tá, ele fez. Ele deve tá aqui. Deixa eu pôr uma aqui. Vou pro sapo. Acho que a melhor play aqui agora, guys, é visão topside e levar T2 top, não? O que vocês acham? Tá rofada a torre. Tá rofada. Eu acho que é uma boa. Eu tenho pinto. Entrei no mid, guys. Acho que eles vão juntar aqui pra levar essa torre. Ah, tá. Fica perto do mid. Fica perto. Essa torre tá quase caindo, velho. Eu tô puxando aqui. Eu não tenho onde aqui ainda. Já que você tá subindo. É play mid, viu, guys. Se liga. Vem vindo vocês. Vem vindo vocês. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Tem que pinkar aqui. Consegue? Pode aqui, tá? Pode jogar mergulhando aí, Guilherme. Mano, eu tô achando que eles vão givar o mid e vão ver em mim aqui, velho. É, é isso, é isso, é isso, é isso. Preciso de ajuda aqui, spamando. Tá, não tem visão aqui. É nessa. Tá meio estranho. É, tá meio estranho porque eu não sei onde eles estão. Vamo entrar aqui junto, vamo entrar aqui junto. O sentido do Dudu. Era proteger a T1, tá ligado? Calma, calma, calma. Agora protegeu o Dudu. Tô descendo, Dudu. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Vamo lutar, Dudu? Vamo lutar? Bora, 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 bora. Pega a visão aqui, guys. Segura a mid de level. Vamo matar a bot com o Dudu. Já pegamos a mid, já. Tô descendo também. Tá, ó. Vou lutar o sapo dele pra tá up. Ó, nesse aqui no sapo, guys. Esse, ó. Beleza, beleza. Agora nós pegamos dois só, bem suave. Vou arrakan aqui. Vou pegar mais uma mid, calma, calma, calma. Ah, a Lux vai aparecer daqui a pouco. Eu quero entrar aqui, Dudu. Vamo ver se eu consigo. Cuidado, guys. Respeita eles também. Tô batendo. Poxa, vai puxando. Poxa, vai puxando. Pode andar pra frente aqui nessa porra. Calma, calma, calma. Fica nesse jogo de visão pra eles terem medo do Fiddle. Fui, Dudu. Fui, Dudu. Vem no Dudu, vem no Dudu, guys. Vem no Dudu, guys. Dudu, no Dudu, guys. Peraí, peraí. Morreu. Tá bom? Um, zero, frente por Prime. Tá bom? Tá, vou bater mid, tá? Só sai, só sai. Nossa, minha zona estava no 1, velho. Aí eu trollei muito. Dá pra pegar esse cara aí, se vocês quiserem também. Tem dois mid. Acho que é melhor pro Given, tá? Chama atenção pro Given levar, mas não morre, Dudu. Tá muito low. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Relaxa, tá em casa, tá em casa. O Given já levou lá. A play já valeu, galera. Ó. Tá no Guigirão. Ajuda o Guigirão. Tem FTP. Tá muito ruim isso aí. A gente quer sair, tá? Só sai, só sai, só sai. Ah, eu também estou. Eu morri, eu morri. Tá de boa, tá de boa. Pega a conta aí, Doug. A gente tinha que pagar. Ok, velho. Minhas mães não ter sido usado, eu vou ter ela pro Baron, pelo menos. Tem caso, tem caso, tem caso. É isso. Uh! Given agora ficou giga, velho. Pegaram o Guigirão, nada a ver? Ou é ruim? O meu tempo vai ficar ruim, mano. Já tá ruim, na realidade. Já tá ruim. Ah, é. Nossa, arreviado. Nem para aí. Galinha de bosta, mano. Guys, melhor play deles agora. Levar a mid e start a battle ou insta. É o que eles vão fazer, tá ligado? Então presta atenção aqui, velho. Não vai zetar não. Tipo, eu não sei nada na base. Eu tô sem ult, eles sabem, ó. Vou ter que dar um ground no Jax aqui. Pô, tá só nesse Jax, tá, guys? Tá, vamos fazer ele gastar algo aí, ó. Uma pink, ok? Boa, boa, boa. Tá, meu topside agora. Vamos entrando junto aqui, ó. Com o Brunox. Todo cagado esses caras aqui, viado. Pô, será que eu tô um TP aqui atrás? Eu pensei, eu pensei em pedir, velho. Mas aí... Calma, calma, calma. Eles não são loucos, eles não são loucos. Eles não são loucos. Eles tão querendo fazer play na gente aqui, pô. Ó, tem o B. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Eu tapo com ele, eu tapo com ele. Pode ir, Alux, Alux, guys, Alux. Pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar, família. Vamos lá, família. Tão com medo? Vai deixar a sua mão no E? Boa, boa. Boa, boa. Barão, barão, barão. O foda é a Alux roubar isso, tá ligado? Mas aí é a missão do Brunox, do Guigirão, ó. Ela tá sem R, mas volta em uns 20 segundos. Tá sem R, mas volta rápido, velho. É, volta em uns 20 segundos. É isso. É... É só fazer, é só fazer. É só fazer, é só fazer. Galera, Kenzy do Velho Oeste passando no meio do vídeo rapidinho pra pedir o seu like, se inscrever em um comentário. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos, galera. Nos ajude nessa. Cuidado, Guigirão. Ó, Fear no Jaxx, tudo no Jaxx, tudo no Jaxx, tudo no Jaxx, tudo no Jaxx. Consegue? Conseguimos? Conseguimos? Olha aí, ele ficou louco aqui, que porra é essa? Bota a última. Tá bom, tá bom. Ó, o R dela que tá aqui. Agora é o R da Lanzx. Para, 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 para. Se inscreve pra parar de bater. Ó, vai nela, vai nela, vai nela, vai nela. Que porra é essa? Tá sem bula, tá sem bula. Vai nela, vai nela, vai nela todo mundo. Vai, o Guigirão fica comigo. Vamos, Guirão. Calma. Codendo o R dela, ó, o R dela. Presta a sessão, presta a sessão aí dela. Presta a sessão. Só faz, só faz. Ela não tá olhando aí não, ela tá olhando. Tá, 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 tá. Boa, boa, boa. Reseta rápido, nem farma nada. Reseta e corre pro Drake, tá? Pô, e esse top? A gente vai... Cara, eu acho que... Ninguém tem TP, só vai pro drag, tá ligado? É mid bot. É meio solo kill, mas vambora. Não, acho que é o certo, pô. Nós não pisar top agora. É mid bot. Será? Dói olhar aquela wave. Dói olhar aquela wave. Dói olhar aquela wave. Ah, essa Lex não tá há tempo atrás? Posso jogar em cima dela? Ela tá sem flash? Se tiver, busca, busca. Pode jogar, pode jogar. O Brux busca, vai. Eles não vão fazer play dos dragons, não. Ó, ó, calma, calma, calma. Tá, calma. Eu acho que vou defender T2 top. Defende, vai lá, Bruno Lanx. Vamos jogar T2 bot. É wave mid e T2 bot, tá? É, eu não vou ter TP, porém... Tá todo mundo deles aí, Brux. É de mid. Eu acho. É, então dá ali. É de T2. Vamos roubar a selva deles. Pode ir mid já, Given. Pô, esse... Tá. Será que é que nós não vem... Tubino, se pá? Não, eu acho que nós roubamos tudo. Ele fala, Given. Não, aqui é o wave do bot, já era, mano. Não, tá vindo outra, tá vindo outra. Já era, caralho. Não, não, é ter dois bots, cara. Segue o plano. Joga nessa... Ó, o Jax em mim, o Jax em mim. Me ajuda, me ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Mas eles sabem. Calma, Given. É, eu tô dando nele. Eu vou ter que começar desse. E agora só. Mas eu não tô aqui, viado. Rebenta eles, guys. Rebenta eles. Não tem visão minha. Pode ir rebentando. Eles só suspeitam. Tá, eu vou colocar bot e a gente... Mano, dá pra dar e bater dois bots com o Brunox e o... Mano, que tal nós ir pro mid e que se lasque? Não, não, tem dois bots. Ah, é bot, é bot, é bot. É bot, é bot. Para o B, para o B, para o B, para o B, para o B. Não, eu não tenho... Ah! Ai, quase perdido. Me acharam o full já, véi. Só leva esse bot. Eles vão devagar. Eles vão devagar. Eles não podem fazer nada, né? Mano, é papo de nós tentar dar um GG nesse Baron, viu? Tô... Tô sentindo aqui o final. É porque a Lux tá sem flash. É só chegar nela, véi. Me ajuda com essas mesões, Guiro. Ó. Entra legal. Entra firme em vocês. Tira essa pink da caruda. Eu tô aqui. Eu uto, se eles e é. Ó, agora quer pôr a cara de folgado? Depois da pink eu vou dar um E. Brunox, tenta encontrar o engage, Brunox. Encontra o engage, Brunox. Encontra o brunox. Tá a Lux, tá a Lux, tá a Lux. Isso, isso. Tudo nela, tudo nela. Não peguei, não peguei. Eu peguei um estranho aqui, bem ruim. Fez bem ruim o que eu fiz aí. Mas vamo que vamo. Guys, tá aí estranho, mano. Cuidado, cuidado. Wave mid. Wave mid. Wave mid. Calma, a gente pode fazer isso aí. Sem a Lux os caras não jogam. Sem flash. Sem flash. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, não, não. Só sai, só sai. Joga pra trás. Joga pra trás. Joga pra trás. Joga pra trás. Eu tô morto, mas é vocês. Boa sorte. Joga, cara. Joga, cara. Vai jogando, vai jogando. Tá saindo aqui. Ó, a gente, tipo assim, não foi tão troll dive, não. Nós levou mid aí era saber conseguir sair, tá ligado? Nós levou mid aí era saber conseguir sair, tá ligado? Ter tomado as paradas deles ali que foi bem errado. Boa, Guiron. Sai, God. Alguém viu o que que eles gastaram? Esse acho que é o mais importante agora. Só o Torn. Só o Torn, né? Só o Torn. Só, tá. Ok. Só o Torn, né? Botei isso aqui e vou... Bom, play agora pra gente, mano, é ter dois tops sem o Baron mesmo. Acho dominar a visão da jungle deles, tá ligado? Acho que é a melhor coisa. Aí a próxima play vocês vão ter flash, tá ligado, velho? Aham. Aí eu me escondo e já era, mano. Tamo bem. Agora é saber se o flash da Lux já voltou. Eu acho que voltou. O que que vocês acham? Voltou, 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 voltou. A gente pingou quando ela flashou, mano? É que eu não vi. Ah, não lembro. 21 e 19. Vamos jogar como se ela já tivesse e agora a gente tem que forçar o flash dela, tá ligado, velho? Eu acho que é isso. Eu vou tentar essa daqui. 20. O nosso plano é ter dois tops, não? Ter dois tops e o Ard na jungle deles, ó. O A da bot, o A da bot me ajuda, top, hein? Um minh assim pro Dudu, tá suave. É, na frente boa já. Perfeito. E você tem que ter pink, hein, Dudu. Subindo. Metei um elixir ali. É, um elixirzão tá massa, tá ligado? Porque eu tô com a circuit vermelha. Sobe reto, mate. Safado. Safado é uma longa safa. Vocês acham que é Aldrin que eu ia esquipar o nosso blue aqui? Ah, é porque... Vamos, né? É isso, é isso. Tô indo, tô indo. Me viram. Tô subindo aos poucos, tá? Cuidado, guys. Cuidado, cuidado. Tem alguém bot, Dudu? Tem alguém bot? Pode comprar, velho. Pode comprar. Pode comprar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Givin, Givin. Tá difícil de chegar em você, Givin. Tem, 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 tem. Nossa, não juntei no ar, viu, guys. Eu tô vivo, guys. Ué? Não até ele. Boa. Entra estranho. Daquele jeito incrível. Ó o Furzinho pra te salvar, bebê. Vai morrer, não. Eu vou dar mais cara aqui. Pega ele, Givin. Pega ele, Givin. Nossa, eu ri do timing, mano. Lux slash. Boa, 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 Givin. Ó, Lux slash, legal. Joga, nós jogamos. Joga, Bruno. Joga, Bruno. Joga, Bruno. Nossa, eu emagreci aqui. Pô. Emagreci também, leva a toy rápido. E vai entrar mid, tá ligado? Aí a gente vai continuar essa play? Não tem como, né? Não tem como, né? Adult é drag, não? Adult é drag? Na real, adult é até battle, mano. Não, tem cinquenta segue pros dois, velho. Caralho, velho. O Hakan tinha que morrer, Bruno. Vim poder pegar defdance, velho. Eu até dava pra eu ter pulado nele, mas eu preferia a Lux ali. Mas, sei lá. Cara, não sei pra que lado que nós vai agora não. O game dá uma luz aí. Tipo, pra mim que é Baron. É Baron, Baron. Nossa visão tá muito pica, nossa visão tá muito pica, pô. Não entendo, eu comprei pink. Eu acho que eu fico bot. Pink, guys, pink. Comprei pink, comprei pink. Eu fico bot, se pá, mano. Se pá, eu fico bot. Eu não sou solado pelo Jack. Será que precisa que você vá bot? Mano, você é o dano do Baron, Given. Tá ligado, velho? Vem pra cá, viado. Então, o Brunox tem que bot. Acho que o Brunox tem que bot. Mas o HP tá onde ainda? É pra me ameaçar. Ele não tem DP. Ele não tem DP. Tá ali dentro. É, não, não. Ninguém vai bot então. É só startar isso aqui. É só startar, literalmente. Ó, vou ser muito folgado aqui, tá? Muito folgado, ó. Nossa, o Heavy Mi está avançado, guys. Quer startar? Start, 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 start. Ele vai me fightar, hein. Se liga. Tá aí nessa vida, né? Só não seja pego de longe. Fica juntos aqui. Fica junto. Acho que para, hein, guys. Se eu ver a Lux, eu vou cair nela. Calma, 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 calma. Continua fazendo. Se o Brunox encontrar a Lux, nós vai nela. Presta atenção. Tá, se liga pra engajar. Vindo no Jax, 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 Jax. Jax até o final, Jax até o final. Jax até o final, nice. É vocês. Tá, vai jogando aí, vai jogando. Jax flash. Jax flushou. Como é que vocês estão? Boa, boa, boa. Tão bem até, velho. Não tá ruim, não. Que isso? Tá, tem o outro. Pega a Lux, pega a Lux. Pega a Lux, pega a Lux. Pegue a Lux, gente. Pegue a Lux, Pega a Lux. Pegue a Lux na Lux, guys. Boa, boa, boa. Ele tá ótimo. Eu já sou eu, Alex. Boa. Mandei GGWP no wall já, no zica não. Caralho, é tão difícil matar uma Lux assim, velho? É, pior que é, né? Boa. Cheguei. Tá brincadeira. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Cara, que Lux bura, velho. Nice, velho. Tá dando jogo agora. Tô gostando. Agora ficou legal de jogar, véi. Toma ali. Quer matar o Leicinho? Flashe nele. Flashe, flashe. Então vem, vai. Usa tudo aí. De uma maneira estranha. Ai, 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 mata! É muito CC, tá maluco. Olha esse time, é muito CC. Boa, boa. Bora. Boa, véi. Cara, foi engraçado esse jogo. Eu acho que esse jogo no VotReview deve dar uns 15 min do Gal. Cara, nosso time é muito roubado, guys. Os bonecos pra poeta. Essa última parte foi engraçada. Eu tava com três o tempo inteiro. Bora. Eu fiquei segurando o Yasso e foi muito difícil matar essa porra, véi. Eu não entendi como é que tipo, eu, o Guigiron e o Maikin ficou no Jax. Aí eu ia olhar pro outro lado da nossa front line e ia ver os cara mortos. Os cara tava full HP, mano. É que tipo, quem foi pra cima deles foi o Brunox. Aí o Brunox tanca muito. Aí o Dudu não foi pego. Quem morreria fácil seria o Dudu. Assim, pra quatro player, né? Mas aí quem põe nele foi o Brunox. Aí o Brunox tanca, pô. E é isso que o Dudu tem que fazer. O Dudu fica beitando skill, tá ligado? Nesse tipo de ponto. Fala, Gal. Bora. Ó, seguinte. Vocês já me conhecem, sabem como é que eu sou. Pô, eu não quero estragar a produção de conteúdo de vocês. Eu sei que é uma vibe leve, uma vibe legal, uma vibe de garoto, certo? Mas, se vocês continuarem jogando mal assim, desse jeito, não vai dar não, rapaziada. Papo. Já jogou mal esse jogo, mano. Já jogou mal, de verdade. Eu reconheci, mano. Já jogou do jeito burro. Já jogou só do que, né? É um bagulho que não é pra gente fazer mais, pô. Vocês querem ganhar? Vocês estão falando em ganhar um bagulho, conversando no grupo de... Mano, vamos ganhar esse negócio, vamos pra cima. Vai jogar desse jeito aí, não vai dar. Garanto pra vocês que não ganha jogando assim. Então, hoje, se quiser jogar desse jeito, quiser aproveitar pra ganhar um... Como é que eu posso dizer? Um conteúdo aí, postar no YouTube e tal, não sei o quê. Já aproveita e engata no conteúdo até o resto desse screen aqui. Esse foi o último jogo, tem mais? Então, eles chamaram aqui, mano. Vamos mais um, saideira, pô. Então. Aí você já engata no conteúdo. Eu tenho um review pra fazer, sim. Não, não, não. Review, não, não. Review, Gal. Review. Vambora. Vamos lá, então. Aos 4 e 13. Caralho, minha tela tá aberta, mano. Por isso que eu tô jogando lagado. Pra mim, o Dudu e o Gui vem esse jogo. Vocês trollaram muito, mano. Trollaram muito. Não foi pouco, não. Dudu. Dudu, 8 e 4. Não, na verdade não. É 4 e pouquinho aqui. 4 e 13. 4 e 13. Os caras vieram ao meio de tentar ajudar a Lux. Matamos a Lux. Eles puxaram a Wave e resetaram. Saiu da visão. O que você faz aqui? Você dropa um ward aqui em cima na hora que você tá dando B. Usa sua trinket. Usa sua trinket. Uhum. E depois você usa sua trinket pra conseguir jogar sua lane depois. Porque a hora que você volta aqui, você tá blind. Real. Você não tem visão nenhuma. Aí o cara faz isso com você. Caralho. Você podia ter explotado ele aqui. Caralho. Verdade. É porque você não jogou sua trinket, mano. Coloca a visão pra você jogar sua lane, senão fica impossível. Ok. Aos 7 e 55. Nossa. Guigirão. É. Essa aqui é a nossa visão. A gente já sabe. Certo? Ó, já vimos o cara tá no bot. Tem um stack grande na frente da nossa torre. Não sabemos cadê o licinho. Guigirão fez a play certa. Ligou a trinket aqui e explotou o cara. Guigirão, corre. Conserva o HP. Falou, mano. Vamos tomar dive. Nosso jogo tá do outro lado do mapa. Guiven, é eu e você contra o mundo. Conserva o seu HP. Fica debaixo da torre. Se eu não me engano, tu morre aí, né? Cara, tu morrer aí foi ruim. Ele voltou, pô. Eu acho que se tu não morre aí, eu não perderia a suave toda. Até aqui. Perfeito. Até aqui, perfeito. Corre agora. Corre muito. Corre muito. Porque ele só explotou o Rakan, tadinho. Não, você acha, né? Eu tive que ter visto isso aí, velho. E o Lissima Mia, ele não tava topside, tava bot, velho. Só burrei. Isso aqui não é só o Guigirão que morre. É o Gui que vem aqui me mamando legal também. Voltando de play. Não, e nessa hora eu queria começar a estacar, porque o Marquinhos tava calando que ia vir bot, tá ligado? E tipo, o Freezer tava uma delícia, mano. Na real, o jogo acabava nessa play, se a gente não morre ali. O jogo acabava bem antes. Porque eu tava 20 CS já no Yasuo, pô. Ah, aqui. O Marquinhos entrando de novo no Rio sozinho. Tempo atrás. É, cara, eu fui teimosinho aí. Isso aqui não tem nada, tipo, pô, isso aqui é muito complexo, é macro. Não, mano. É respeitar o mapa. É, eu fui teimosinho aí. Tá ligado? Eu vou mostrar uns bagulho pra vocês aqui que é inacreditável. Aqui. Dudu. Você tava lá em cima, ó. Pegou a wave do mid? Os caras puxaram e deram o B. Você resolveu que você ia vir bot, você tem até um pouco de visão. Tudo bem. Essa wave aqui, você vai poder pegar. Porque os caras estão no mid lá ainda, ó. Pegaram a wave do mid? Te zoa a wave. Isso aqui é ok. É arriscado, tá? Mas é ok. Você sabe que os caras estão descendo. Eles estão aqui no meio do caminho. Uhum. Pra te pegar. Ou você corre muito agora. Você corre muito, corre pra caralho. Ou então você vai ter que comprar nos dois aqui que estiverem escutando a wave. Ó, tenta correr. Ah, mas eles podem estar na bush. Arrisca? Não, você tá morto. Ixi, agora eu não consigo mais passar. Demorei demais. Verdade. Então você tem que comprar nesse aço e nessa Lux pra limpar essa wave. Pra eles não pegarem plating. Se mata e tenta limpar essa wave. A única coisa que você não pode deixar acontecer É isso aqui. Deixar os quatro e comentar em você ao mesmo tempo. Escolhe um v2 pra você jogar. Eu tava pensando o seguinte. Se eu fosse pra cima dos dois ali, o Rakan só vinha com o R ativado. E se eu tivesse que gastar CD em cima dos dois ali, eu não tinha o W pra cancelar o Rakan. Porque na minha cabeça... Tá ligado. Tanto que eu até cancelo o Rakan, mas mesmo assim não dava muito certo. Mas aí, você tem que... Essa é a hora que você não tem solução. Joga a bola pra quadra do cara. Fala assim, mano, agora é a sua vez aí. Vamos ver se você sabe acertar o bagulho que você tem que fazer. Se ele ultar e te pegar... Beleza, maravilha. Mérito dele. Você demorou demais. Você ficou aí, você morreu. É porque na minha cabeça... Eu acho que bugou a transmissão. Qual que passou na minha cabeça? Se eu faço o que aparece na minha cabeça de cancelar o Rakan que nem eu fiz, quem tanca não é quem eles estão esperando que tanca, por exemplo. Pra eles fazerem essa play, eles tinham que deixar o Rakan tancar com o R dele. E, por exemplo, o Yasuo baixa depois do Rakan. Mas como eu cancelei o Rakan e ele não me deu o dano antes, então o Yasuo queria tancar a torre. Aí eu viro na ele. Vamos fazer o seguinte, então. Pra gente não precisar lidar com isso... Você não precisa vir bot agora. É, eu poderia só voltar mesmo. É porque a gente sabia dessa play. A gente sabia dessa play. É, eles estão muito tempo na nossa frente. Eles já puxaram o mid já. Pô, mas ô Galf, essa play deles é ruim, né não? É ruim. Porque acaba se desenhando que a gente pegou mais gold nessa play. Eles pegaram o quê? Duas placas bot no máximo? É porque eles estão se mostrando, tá vendo que eles estão se mostrando? E você só toca essa liberdade toda, porque eles estão literalmente aparecendo na Wave. Eles não precisam aparecer nessa Wave aqui. Vou mostrar pra você. Mas pior que seria pica se o Dudu corta e limpa a Wave, tá ligado? Já tava muito Earth. É pra eles estarem comprando aqui, ó. Essa Riven eles têm que estar... Isso aqui não existe. Ali em cima ele limpa a Wave. Ah, Ward. É pra eles estarem comprando essa Riven e ela tem que perder a HP. Mas a partir desse momento aqui, eles não precisam aparecer nessa Wave. O Yasuo pode pegar a Wave na cara da Riven aqui. Se a Riven pular nele, eles matam ela. O problema é que eles aparecem, dão informação. Nossa, você tava frisinho aqui, não tava? Não tava uma delícia pra você? Pois é. Aí agora, eu quero mostrar uma Play Mechanics do Dudu, tá? Aqui foi pica, tá Dudu? Dudu é brabo, véi. Ó. Quando eu... Ó, nossa esse porra. Olha, caralho, véi. Dá pra bater palma aqui, não dá? Tá? Olha, sai o meu. Foi da hora, foi da hora, véi. Foi da hora, véi. O cara é bom, né? Pau, fã, fã, fã. Iiii. Agora, agora deixa eu... Agora deixa eu perguntar pra vocês. De novo, tá? Dá pra bater palma? Dá. Eu já Play. Você tem certeza que dá pra bater palma nessa Play aqui? Ah, tá. Não, mecanicamente sim, mas agora Play no geral não. Mecanicamente sim, beleza. Ilegal, ilegal. Chegamos no ponto. Porque o Dudu, ele enfiou a mão lá no fundo do baú da mecânica dele. Pra consertar uma merda que ele mesmo criou. Vou falar o que passou na minha cabeça novamente, Galf. Ó, o Yasuo é um boneco muito ruim contra him. Muito ruim mesmo. Eu mato esse boneco de um jeito muito fácil. O Jax eu sabia que ele não tinha Trinity, por conta do tempo de jogo, tá ligado? Eu tava muito forte, eu já tava de defidência aí. Aí o que que passou na minha cabeça? O Jax com certeza ia gastar o E cedo pra mim, e eu ia matar o Yasuo muito fácil. Depois eu poderia só sair porque o Jax não ia me matar. Só que o Yasuo gastou Exaust Me e isso que cagou a Play. Porque se não fosse o Exaust, eu tinha matado o Yasuo facinho e saído vivo. Por isso que eu comprei. Tá. É... Aqui, você tá tepando pra defender uma torre que tá morta. E o Jax tem TP aí, você não lembrou. Você lembrou que o Jax tinha TP? Não, eu nem pensei nisso. Então, pronto. Então, toda a mecânica que você descreveu aí... Não sei se tá certo, não sei se tá errado. Mas se você não pensou que o Jax tinha TP, essa play aqui não existe. É porque, teoricamente, a gente vai pegando topside, né? Se ele tepar ali pra defender o Yasuo, a gente continua ganhando topside, né? Então... Nós estamos tradando. Nós estamos tradando torres. Sim. Pior que nesse ponto aí, eu acho que tava over já. Tipo, nós já pegou tudo. Eu tô terminando de limpar... Calma, que a senhora vai chegar. A senhora vai chegar, Guilherme. Eita... Essa play aqui, você teve que fazer um multiplayer absurdo você poder sair vivo. Porque você já tinha morrido antes, aí você voltou, deu um TP aqui, fez um multiplayer absurdo em três caras e saiu vivo. Nos últimos dois minutos e pouco, você não produziu nada. Você podia estar aqui no mid, ó. Ameaçando o Daivark que aparecesse nessa torre, ajudando a controlar seu jogo topside, matando esse Lee Sin, que ele não pode estar aqui. Aham. Entendeu? Agora... Então, beleza. Então, preciso de mais consciência nas minhas sidelines. Certo. Por quê? Agora chegou a vez do Riven aqui. Quando a gente pega uma T1, a gente pega VastLive aqui. A gente já pegou dois objetivos no mapa e o nosso suporte tá indo pro botside. Duas coisas que a gente tem que comentar. Vemos mid, davamos mid e matamos o cara. Temos Ward aqui, Guilherme? Vou guardar guarda aí. Temos Wards. Beleza. Qual que é a conversa que vocês estão tendo aqui agora? Porque vocês fizeram um objetivo. Ou vocês dão um B todos juntos e o Guilherme pega essa torre e leva sua wave e dá B. Ou então vocês ficam e tentam levar essa T2 aqui, só que eu acho que não tem tempo pra fazer isso. Eu achei que era quando lá tem que ter a base, não era assim. Aí era B, mas eu acho que eu falei pro Guilherme pegar mais o wave pra gente matar quem viesse. Não foi, Guilherme? Algo assim. Acho que foi. Aí agora ficar T2 aí já foi loucura de Guilherme Antônio. Mas como é que funciona já? Mas como é que funciona vocês matarem alguém no topside sem o nosso suporte? Não, eu acho que, tipo assim, é incontestável. Aí depois de levar essa torre era B, até pela minha mana. Olha a minha mana como tá gostando. Era B, ué. Mas por algum motivo, nesse momento eu olhei o mapa, vi dois mid e dois bots e eu queria pegar mais um wave. O que pensou no meu cérebro? Tipo assim, só tem olicinha aí, tá ligado? Então eu posso pegar isso aí. Não, então, isso tava no seu cérebro. Mas mano, o Brunox tava toda hora falando. O Rakan tá sumindo, Lux tá sumindo. Ele ficou falando, viado. Tipo assim, na hora que eu fiz isso aí, na hora que eu comecei aqui na wave, eu já reconheci que eu tava errado, mano. Isso daí é tipo... Eu faço em solo queue, tá ligado? Isso daí é bizarro. É porque o que eu tô sentindo é que a comunicação de vocês tá ficando embaralhada e vocês tão fazendo muita merda na side e vocês não tão determinando o que que é o objetivo de vocês. É muito mais chato... É muito mais chato jogar League of Legends quando você tem um objetivo setado. Porque você tem que respeitar as coisas. Você não pode ser 100% criativo, 100% livre no seu jeito de jogar. Mas é o que vai trazer vitória pra vocês. Se vocês forem 100% criativos e tal, a gente é time de mono, vamos ser só criativos. Cara, vai dar merda, o jogo vai ficar 23x23. Que foi o que aconteceu nesse game aqui. Teve quase 50 kills no jogo. Não é pra ser assim. Então, toda vez que você for encostar numa torre, especialmente Jirelia, qualquer boneca melee, torre deep assim, todo time tem que estar jogando pra você conseguir encostar nessa torre. Ou você tem que ter 36 wards aqui do seu lado, pra você poder fugir, caso os caras venham em cima de você, ou o seu time inteiro tem que estar aqui pra pegar esse Lee Sin antes de entrar nessa bush. Se a Hell tá no bot side, isso aqui já não existe. Isso aqui é loucura. Eu concordo, eu concordo. Nossa. Pior que é loucura. Não, beleza. Morremos, né? Pô, isso daí eu posso explicar, mano. É que é uma piada o Rakan tá ali, não? Que isso? E tipo assim, eu matava os dois se não fosse... Não, cara aí, né? Por que que é uma piada o cara tá ali aí? Não, é porque... Calma aí, ele tá fogue há dois minutos. Cara, ele tá fogue há dois minutos, mano. É que assim, a Lux pra Lux bater numa torre, tem que ter alguém perto. É, isso é verdade. Faltou malícia. Mas tipo assim, eu reitero o que eu falei. Eu acho que eu matava os dois se eu tivesse Exaust. Só que eu reconheço que essa play, ela não devia existir, tá ligado? Eu não vou tentar. Mas você tivesse Exaust? Não, se eu tivesse Exaust era Clutch, com certeza. Exaust era Clutch. Não, então. Mas se a Lance também não tivesse Exaust também, tá ligado? Given, se meu pai fosse bilionário, eu seria rico. Sim. Se meu avó tivesse um prêmio na nossa costa, ela era um Jeep, né? Ai, ó. Cara, não. Eu entendi mais. Eu entendi mais. Eu entendi mais esse jogo. Eu entendi mais. Eu entendi mais. Não, essas duas partes. Eu não tô querendo te ofender não, mano Gui. Mas é que... Sim, sim, sim. Eu reconheço. O mapa... Não tem problema morrer desde que você produza. Só que aqui você não produziu nada. É, Geralt tá resetado e morreu. Aqui você não produziu nada. Você se fudeu por um minuto e meio. O Dudu se fudeu por um minuto e meio. O nosso mapa não avança. E a gente tá dando kill, sangrando kill. Mano, vocês tem que lembrar que o nosso jogo começou assim. Como é que esse jogo começou desse jeito? Que eu falei, mano, não aceita remake. Como é que o jogo começou desse jeito e foi disputado desse jeito? Cara, essa calma foi muito boa, mano. Esqueci. Eu esqueci de ter visto. Eu fui pitibu, né, velho? Foi do nada eu tomei essa calma, velho. Foi do nada do jogo real. Mas como assim pedir remake, Gal? Tu achou que... É porque eles fizeram isso uma vez. Eles fizeram isso uma vez. Ah, bom. Não é nem por causa disso. É tipo assim... É que tem um certo ponto que o time tem que estar muito querendo treinar assim mesmo. Pra continuar jogando um jogo que tá fudido, tá ligado? Ele tem que estar com a mentalidade prime. Só que como eles já estavam 12-0 ali... Eu acho que eles estavam com a mentalidade prime porque eles ganharam o jogo passado. Aí por isso... Talvez se eles tivessem perdido aí eles iam pedir, tá ligado? Pô, vou pedir uma coisa pra vocês. Se eles querem jogar mais um jogo, joguem esse último com a responsabilidade se eles puderem extrair alguma coisa. Pro meu vote review não ser eu comendo o cu de vocês aqui. É... Porque a única coisa que eu falei aqui foi que vocês forem responsáveis. Joguem com mais responsabilidade, por favor. Caralho. Pô, vamos lá. Eu acho que tem que ter um cara pra pôr o pau na mesa, família. Sem zoeira. Why? Se quiser... Alguém... Não. Então, mas... Maikin, tu é... Tipo assim... Eu não consigo sentir a ameaça de você, viado. Porque você... Você é a Kombi do Carros, tá ligado? Tem que ser alguém mais... Mais bruto, mano. Ô, Gigerão, Gigerão. Ô, Gigerão, me escuta. Ô, Gigerão, me escuta. Vira o Shot Caller, pai. Coloca o pau na mesa e dá tipo call de objetivo, mano. E aí tipo... É você e o Maikin conversando, tá ligado? Porque senão... Tipo... Esse cara tá aí até agora. Eu digitei Kombi do Carros no Google aqui. Não, mas é sério. Porque tipo assim... Aí a gente não trola, velho. Se a gente usar isso, tá ligado?